Eu acho que essa série vai fazer você pensar Então, mano, vamos falar sobre a mais nova série original da Netflix que eu maratonei, entendeu? Todo mundo tava falando, oh meu Deus, é muito bom, isso o que e tal, você vai pensar sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre escola, como era a vida escolar e tudo mais Eu resolvi olhar e dizer, hum, eu vou assistir Então, eu me peguei com uma série que traz sim muitos questionamentos, muitas verdades, mas algumas coisas que eu acho que na visão geral realmente podem fazer com que algumas pessoas tenham uma ideia errada de uma certa realidade Eu acho que o ponto forte mesmo da série é a questão dos questionamentos, sabe? Em que você realmente em alguns momentos você se coloca no lugar das pessoas que causaram aquilo Eu fiz já, não, eu realmente não me importava com a vida das outras pessoas ou como elas se importavam E realmente eu não me importo muito com o que acontece na vida das outras pessoas ou como elas fazem as coisas ou como elas veem o mundo de forma diferente Eu não sei quando realmente, tipo, cara, aquilo é azul, mas eu, é branco, cara, é branco Não, mas é azul, não, cara, você é burro, é branco Bem, a história se centra nessas fitas e tudo mais que são pegadas por esse garoto, ele começa a escutar Tem essa garota que ela comete o ato de suicídio e tem todo o questionamento do porquê e como e a série se envolve ao redor disso Eu realmente quero fazer esse vídeo sem o mínimo de spoilers possível Realmente só se focando em alguns pontos que eu vi na história que são bons e às vezes realmente eu acho que vagos e realmente generalizam muitas coisas Uma das coisas que a série, pelo menos em uma cena, eu acho que até tem no Twitter e tal, que ela generaliza bastante É a questão ao ensino médio, fundamental, questão do sistema educacional Em que, ah não, as pessoas são condicionadas a fazerem esse tipo de coisa por tanto tempo E depois são jogadas no mundo e realmente não sabem o que fazer da vida Eu acho que isso não é papel da escola, a escola tem que te ensinar, educar é a sua família Então você perdeu totalmente o ponto, entendeu? A escola, se você acha que você está sendo educado na sua escola, eu acho que você está sendo doutrinado Você não pode, entendeu? A educação vem da sua família, então a escola realmente não tem muito papel aí Ela tem que dizer quanto é 2 mais 2 é 4 Mas ela não tem que dizer se o que é certo ou o que realmente é errado Quem tem que te dizer isso são as pessoas ao seu redor, em questão dos seus amigos e a sua família Essa é a parte que eu acho que a série realmente às vezes ela erra um pouquinho Mas, na questão com relação a nossa personagem Em que, realmente, você não sabe o que acontece na mente de outras pessoas Você não sabe o que afeta as pessoas em qualquer outro tipo de nível Agora, esse tipo de coisa já é um pouco meio cinza Porque, na minha opinião, você não pode simplesmente dizer que Ah não, a parede é branca, agora eu estou ofendido Você não pode ser extremista nesse tipo de coisa Tem, realmente, coisas que a série explica muito bem E situações que a série, eu acho, que explicam muito bem Onde esse tipo de coisa é muito válida E eu não quero que muitas pessoas olhem pra esse tipo de coisa Começa a generalizar tudo Ah, meu Deus, eu me ofendo com tudo Ah, meu Deus, eu vou me matar por tudo Não, não faça isso Agora, as situações da série, sim, são bastante Você olha e, porra, meu irmão, verdade Totalmente compreensível Também, a relação que os personagens têm Eu acho que o roteiro consegue amarrar tudo, cara De maneira realmente perfeita Quase perfeita Não estou dizendo na questão de, às vezes, ideológica Que algumas vezes a série tenta passar Mas, na questão real Eu acho que é uma das séries mais realistas nesse tipo de questão Principalmente pelo fato de que tem uma cena Em que o personagem diz, tipo Ah, meu Deus, vocês todos estão se importando agora Por que vocês estão se importando agora? Mas antes Antes vocês não ligavam Agora que aconteceu Vocês se importam O sentimento de vocês mudaram Tipo, você fez tudo aquilo acontecer Mas quando aconteceu Você olha, nossa, que terrível E a série consegue abrangir isso muito bem Os atores, eu acho que fazem um papel muito importante Na questão da série como um todo Porque se eles não tivessem investido Eu acho que sentimentalmente e profissionalmente Na série, como eles fizeram a série Eu acho que não teria um impacto que teria Já que ela é bastante emocional Eu acho que ela depende bastante da expressão E de como os atores expressam em todas as situações Então, ótimo Para todos os atores que participaram da série Muito foda Entendeu? Ótimo trabalho O roteiro, muito bom Como eu disse, ele consegue Em muitos pontos Realmente pegar a realidade de uma pessoa assim E colocar no chão E dizer Ó, mano, é mais ou menos desse jeito E você consegue sentir de verdade como é Agora, em certos pontos Eu acho que eles injetaram algumas coisas Que não são muito necessárias Ou são mega exageradas E generalizadas Mas na maioria Como um todo A série consegue, cara Pegar você desprevenido Eu acho que poderia até ser Uma das melhores séries de 2017 Nesse quesito Não séries como um todo Porque tem vários gêneros Pare de dizer que essa é a melhor série de 2017 Não Tem vários gêneros O Oscar Ah, o melhor filme de 2017 Não é É o melhor filme daquele gênero Pois é, cara Vale a pena assistir 13 razões Por quê? 13 Reasons Why Sim, cara Vale muito a pena assistir Eu acho que Mais ou menos todo mundo Deveria assistir essa série Principalmente porque Ela fala de algo bastante real E que acontece Apesar de algumas discrepâncias E alguns exageros Que, na minha opinião Acontecem e tal Sobre a série Mas ela como um todo Serve como um catalisador Faz com que as pessoas pensem Faz com que as pessoas Discutam sobre algo Sem que esse fato aconteça Realmente não precisa alguém Na sua família Ou no seu círculo de amigos Ou na sua escola Tenha que morrer Nesse tipo de coisa Pra que você comece Uma conversa Sobre esse tipo de assunto Então a série Realmente é muito boa, cara É muito boa Vale muito a pena assistir Mas é, mano Não esquece de clicar Nesses dois vídeos aqui E para lugares diversos Contrários e tudo mais Não esqueça também De comentar aqui O que você achou da série Os pontos mais interessantes Se você chorou e tal Eu não chorei Porque eu sou mega insensível E eu não tenho lá Muitos sentimentos Só algumas cenas Em outras séries Em outras situações Mas essa Eu olhei É, é a realidade E é isso aí Desculpe Eu não tenho emoções Pois é